Eu devia ter feito diferente, Sam. Eu devia ter dado a moeda pra sua amiga. Percebi que deixou um espaço pra sua moedinha da sorte. É! É a única coisa que tá faltando. Ache uma moeda e é só pegar. Que toda sorte do mundo você durará. Eu tive medo de perder minha vida de sorte. E fui egoísta demais pra arriscar. Olha, eu sabia que havia algo de errado com você, Bob. Eu sabia, do fundo do meu coração. Só não consegui impedir você a tempo. E agora terei que conviver com isso o resto da vida. Nada disso teria acontecido se eu tivesse dado. Então foi você. Você me deu aquela moeda da sorte. Por favor, eu só preciso de mais uma. Mas você tomou a decisão certa. Eu sempre pioro as coisas. É isso que eu faço. E para de suar. Ninguém sua por aqui. Ah, ok. Eu vou tentar melhorar. Aham. Quer dizer, vou tentar fingir que eu não tô tentando. Você acha que eu já tinha que ter aprendido a lição? Relaxar uma vez só. Parar de tentar tanto. E parar de suar, como você disse. Eu nunca devia ter dito isso. Mas é a verdade. Até aqui, no lugar mais surtudo do universo, eu consegui achar uma maneira de ferrar com tudo. Você nunca deveria ter vindo pra cá. Mas ela só estava me seguindo. Me desculpa. Eu não queria fazer nada disso. Eu só tava tentando ajudar a minha amiga. E em vez disso, conseguiu que nem a sua amiga ou qualquer outro humano saibam o que é a sorte de novo. E é por isso que fazemos a sorte. E fazemos o máximo que podemos. É. Porque quando você tem sorte, você sente que pode tudo. E isso acontece porque... A sorte é a alegria. Isso. Como você disse, é muito bom ter sorte. E é assim que eu sei. O que você sabe? Que tudo que acontece não é culpa do meu azar. É culpa... Minha. Eu juro. Seria melhor pra ela se não tivesse me conhecido. Bom, eu não estaria melhor. Você não é massa. Você é o oposto disso. Você é a pureza em pessoa. O que eu não achava possível pra um humano. Eu não acredito que você fez isso. Nossa, muito obrigado. Muito mesmo. Você poderia ter levado direto pra sua amiga Hazel. Primeiro ela, depois eu. Esse era o acordo. Eu não podia deixar você ser banido pra Azarópolis só pra Hazel poder ter sorte. Não é assim que funciona. Tá, e como funciona? Seu primeiro instinto é dividir. Como fez com o pãozinho. Ou ajudar. Mesmo que isso te impeça de conseguir o que você mais queria. E o mais doido é que... O que você mais quer... Nem é pra você. Você deseja coisas boas pros outros de um jeito que eu não entendo. E acaba aceitando o pior azar de todos pra que isso dê certo. Eles não vieram. Eu sei. Eu sinto muito, Hazel. E se nunca conseguirem achar uma família pra mim? Isso foi só uma falta de sorte. Claro que vai achar. Você não achou. Se eu pudesse dar pra ela só um pouquinho de sorte. Mas você não pode dar pra uma pessoa uma coisa que nunca teve. Eu estava errado quando eu te disse pra não tentar. Porque toda vez que você tenta, você melhora as coisas. E é assim que eu sei. Sabe o quê? Que a sua amiga Hazel não precisa de sorte. Ela já é a menina mais sortuda do mundo. Porque ela tem você. Você disse que queria fazer algo de bom com a sua vida. E você já fez. E você já fez. E você já fez. Transcrição e Legendas Pedro Negri